A onça-pintada possui a mordida mais poderosa dentre todos os felinos. Nem o tigre ou o leão conseguem superar a força deste majestoso animal. De acordo com a ONG Procarnívoros, a onça-pintada, também conhecida como jaguar, além de ter a mordida mais forte entre os felinos, possui um estilo único de caça. Enquanto outros felinos utilizam a técnica de caça com mordida no pescoço, seguida de sufocamento, a onça-pintada crava seus caninos na cabeça de sua presa, quebrando sua espinha dorsal ou perfurando seu crânio até alcançar o cérebro. A força empregada é tão intensa que pode quebrar cascos de jabutis. Além disso, sua pelagem com um padrão amarelo e rosetas pretas é a camuflagem perfeita para perambular pela floresta, onde os raios de luz entre as sombras das árvores a tornam praticamente invisível. A habilidade de se aproximar silenciosamente de suas presas é aprimorada pelo uso de áreas de vegetação densa como esconderijo. Além disso, as almofadas na sola de suas patas permitem que ela se mova sem fazer barulho. Quando está próxima de sua presa, a onça-pintada parte para o ataque. Ela é um predador oportunista e se alimenta de qualquer presa disponível. No Pantanal, suas preferências alimentares incluem jacarés, queixadas e capivaras, que são maiores e mais abundantes. Já na Amazônia, sua dieta é composta principalmente por animais menores, como cotias, pacas e tatus.